Queria também ter, Barone Love Park Pô, pô, olha quem chegou, tomando de assalto o filme e nós... O que foi? O que foi? Tá aquele bagulado de novo? Que bagulho? De votação? E quem você vota e por quê? Não, eu não voto ninguém, todo mundo é legal Não tenho nada a dizer a ninguém E eu vou descer, eu não vou falar nada pra ninguém Eu vou ficar aqui, eu vou falar no quarto, no meu canto Fiquei fazendo graça, quase me prejudiquei Não é isso não O que foi 2021 pra você? Gabi E nesse... Desculpa, eu vou dar o seu bota E nesse... 2021, o que o Barraco do Barone agregou na vida do Gustavinho? Do Gustavinho da DT? Vamos lá Eu não sou de muitas palavras, mas eu vou falar o que eu quero dizer Vai É o seguinte O Barraco do Barone me ajudou muito Certo? Nessa... Trajetória É, nessa trajetória Foi quase na metade do ano Ganhei muito seguidor Muito engajamento Uma coisa que eu fico feliz Que quando eu vou em vários lugares Várias pessoas me reconhecem Ah, você é lá do Barraco do Barone Eu fico muito feliz com isso E eu não posso deixar de agradecer o Barone Né? Você Que me deu essa oportunidade Eu lembro todos os momentos Desde o começo, certo? Que você perguntou pra mim Você quer conhecer o Barraco do Barone? Eu falei, mentira Eu falei, quero Aí você falou, tem certeza? Eu ainda fiquei metendo do louco Mas disso eu deixo pra lá Mas eu quero agradecer muito Certo? Você por ter me dado essa oportunidade E eu quero dizer pra você, pai Que às vezes eu encho o saco Eu encho o seu saco Falo umas coisas muito Às vezes eu fico enchendo o saco Fico muito na sua uri assim E tipo, se fosse no meu lugar Eu entenderia que encho o saco aquilo Porque você tem muitas coisas na mente Quero pedir desculpa por isso Quero falar que eu vou tentar ser melhor Entendeu? Cada vez eu tô tentando ser melhor Mas tô dando umas ameladinhas Mas vou tentar ser melhor E quero agradecer você e a Gabi Por tudo Por ter me dado essa oportunidade Tô muito feliz Certo? E você, parça, da te dão de verdade, pai Da hora E você quer que fale de 2022? É, o que você espera do seu 2022? Quero que seja melhor Quero pedir perdão pra todas as pessoas aí Perdi 2021 Perdi muitas amizades Que foi bom ter perdido E perdi amizades que não foi bom ter perdido Certo? Certo E umas amizades ramelaram comigo E eu ramelei, entendeu? Quero pedir desculpa, perdão 2022 eu vou tentar ser melhor Outro Gustavinho Outro personagem E é isso O meu foco Daquele jeito Sempre pulado do bem Certo? Pulado do bem Sem mentiras Principalmente Sem mentira Sem mentira Quero parar com isso de verdade Família, certo? Às vezes eu minto Mas, tipo assim É porque eu fico com medo Tá ligado? Eu fico com medo Daquilo da B, ó Só que eu tenho que parar com isso Porque se falar a verdade É Se falar a verdade É bem melhor falar a verdade Do que ficar mentindo, certo? A verdade dói Mas liberta Guarda essa frase Isso, mano Sempre que você pensar em mentiras Fala, mano A verdade dói Mas ela liberta Quero tentar ser melhor também Com os moleques Tá ligado? Se os moleques Vai ver esse vídeo depois Eu quero que todos vocês Tenham um pouco de paciência comigo E eu não quero esses bagudinhos Que ligue aqui dentro, certo? Porque aqui dentro É pra nós todos Ficar em união É pra vocês crescerem, irmão Só isso É crescer E união Não é pra se fazer inimigo Não é pra tritar Eu tenho muitas, muitas Muitas coisas pra falar assim Só que se eu ficar aqui Eu vou ficar aqui até de manhã Mas é As primeiras palavras Que eu quero falar É isso, certo? 2022 Quero ser melhor Dar uma melhora Pra minha família Marcha nosso trabalho E é isso, família Muito obrigado, Barone Gabi Gratidão de verdade Falou Feliz Natal Feliz Ano Novo Feliz Natal Feliz Ano Novo Pra todos vocês, certo? Paz e saúde pra todos E ano que vem, macha Que esse ano aqui já era Fui pra prender O que vem é vitória É isso aí, rapaziada Te amo Te amo, pai É isso que eu quero ver Tamo junto Tchau, Gabi É nóis Depois eu quero que você mesmo Assista esse vídeo, hein? Quando você ramelar em 2022 Você volta pra trás aqui Assistir Naquele jeito Chama quem agora? Chama quem, Jopinha? Ahn... Lingui 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 Calma, vou pensar Já volto Nem precisou pensar tanto Apareceu bem na hora Eu tô sentindo que eu vou chorar Quando eu ver esse vídeo Vai bater muita saudade Esse vídeo eu só tô fazendo Pra guardar de recordação Sim, mas eu vou chorar E pra no futuro Vocês olhar e ver Se vocês foram essas pessoas Que vocês estão falando Que vocês vão ser Vamos chorar Teles O que que 2021 foi Pra você? E o que que o Barraco do Baroni Agregou no meio do caminho De 2021? Nossa, eu não tava preparada Mas eu não pergunto Eu tô chorando nada Vamos lá É... 2021 Foi o ano de muito aprendizado Por mais que não pareça Mas sim, foi muito aprendizado pra mim E referente a várias coisas Eu falo aqui dentro do Barraco Lá fora na vida também Eu aprendi muito É... Quebrei muito minha cara também Com amizades Com tudo que vocês imaginam E eu aprendi muito com isso Eu falo Foi um ano de evolução pra mim Como pessoa Eu acho que Eu do de janeiro E eu de agora Tem uma diferença Nem que seja pequena Mas tem Em certas coisas E... Um ano muito abençoado também Cara Realizei meus maiores sonhos Bati metas Entrei no Barraco Que nossa Até hoje eu não acredito em tudo Que se transformou em poucos meses E... Foi um ano de realização pra mim Barraco agora Isso O que que o Barraco foi Ou o que é pra mim É o que que ele agrega assim na sua vida Com quantos seguidores você entrou Ou por que que você permanece ainda no Barraco Que você vem direto Por que que você não parou de vir Gente Eu entrei no Barraco com 4.300 seguidores Alguma coisa assim Eu fazia challenge de maquiagem Eu nunca me esqueço Que eu passava tipo 4, 5 horas fazendo E eu fazia de muitos anos já Não era de pouco tempo não E aí quando eu entrei no Barraco E tipo meus seguidores nunca aumentavam Eu entrei no Barraco Foi puff Eu bati Eu vou bater Tá lá gente Eu tinha esquecido Obrigada Você estava na laje? Ai que beijo Nem parece Então obrigado Tô muito boa aula Vai Voltando ao assunto Enfim Eu fazia meus vídeos tudo mais Entre no Barraco Pra mim foi um baque Eu ter batido 10k Eu sonhava gente Desde que eu tinha 12 anos Eu falava O dia que eu bati 10k Meu Deus E foi muita realização Eu tava aqui no Barraco ainda no dia Eu subi na laje Chorei Foi muito incrível E eu tô aí na fronteira De 70 mil pessoas E gente Não é seguidores É pessoas mesmo Muitas vezes eu até não tô bem E vocês tão lá comigo Às vezes acontece alguma coisa Vocês tão lá do meu lado Então são pessoas mesmo São família Eu ganhei Muita gente assim De conforto pra mim E o Barraco Pra mim é minha família Eu nunca me canso de falar Muitas vezes eu tô triste em casa E eu venho pra cá E eu fico muito feliz E eu não quero mais ir embora Muitas vezes já aconteceu isso E por isso que eu falo É minha paz Hoje em dia assim São pessoas que eu vou levar pra minha vida Não é só dentro do Barraco Porque eu sei que nada é pra sempre E por mais que isso é difícil De entrar na cabeça Eu sei Só que são pessoas que eu quero levar pra fora Aprendi muita coisa com todos Principalmente Baroni e Gabi Eu sou grata eternamente E o Barraco Realizações Gente Vocês são incríveis Todos aí de casa também Vocês são perfeitos Foi um ano de realização Resumindo Certo E o que você espera Seu 2022 Quais são os objetivos da TELIS Eu espero Gravar mais músicas Quero focar Nesse meu sonho também Focar na internet Eu não digo tanto Porque eu já foco Eu gravo minhas coisas Eu tô sempre puxando conteúdo Eu amo isso Eu quero continuar Quero puxar coisa pro meu canal também Ter o meu canal Quero focar nisso Quero aprender muito mais como pessoa Eu sinto que eu tenho muito o que evoluir ainda Muito Como pessoa Eu digo Não é nem erros É como pessoa mesmo Como Ana Júlia Dias TELIS Fora de tudo Eu tenho que evoluir muita coisa Espero que em 2023 É 23 né Ou é 22 22 É doida Tá perdido E é doida Não se vocês assistiram É porque esse aqui já tá sendo o terceiro vídeo Por causa do tempo Eu não gosto de vídeo tão longo Pra as pessoas não enjoar Tem gente que nem assiste até o final Por isso que eu deixo até 8 minutos Ou 10 no máximo Só que se você assistiu primeiro O que aconteceu Você vai assistir Quando sair lá Você vai estar no TED Você vai falar Vou assistir isso daí Com o seu do barraco Lógico Deixa eu resumir então Vai pra não ficar tão longo O que eu tava falando mesmo? 2022 2022 As metas e objetivos Metas e objetivos Eu quero focar mais na música Com certeza Quero focar no meu canal Quero evoluir como pessoa Em muitos quesitos Que eu sei que eu tenho que evoluir Não é nem mudar É evoluir Eu sinto que eu tenho que evoluir em mim E é sobre isso, cara Eu não vou nem falar Dar valor às coisas Porque eu sou uma pessoa muito grata Em tudo Tudo que acontece na minha vida Então eu acho que isso é uma Qualidade minha E de defeito é mais Evoluir como pessoa mesmo E alcançar meus objetivos Mais do que eu já alcancei esse ano Em 2022 Foi uma meta de seguidores Pro final de 2022 Final de 2022? Ou começo? Final Tipo, passou 2022 A tela está com quanto seguidor? Eita, vamos radiar bom? Um milhão Um milhão E a Japinha? Um milhão Só Deus sabe Mas eu vou radiar bem Tem que radiar alto Eu vou radiar bem Só Deus sabe Mas eu vou radiar bem Que Deus Vou estar com o milhão também Pode radiar A minha meta é sem casa De verdade mesmo Que de coração O final de 2022? Não sei Eu acho que uns 250, 300 300 Eu vou estar? Eu também acho que é por aí 250 Quanto? 10 10 mil? Vou Você não já tem 10 mil? Ah não, 10 milhões 10 milhões? Como que ele diz? 10 milhões? Final de 2022? Não é impossível E verificado? Não é impossível Quando você quer nada É impossível E eu vou fazer a mesma pergunta Que eu fiz pro Carioca 2022 Teles vai namorar o Carioca? Eita, eu quero escutar A resposta dele E a sua? Não, tá bom gente Vou resumir bem resumindo aqui É É muitas vidas vivindas É uma desavença Eu e ele Mas no fim A gente sabe que tem sentimento Porém o que eu falei Às vezes é A pessoa certa Eu não vou muito errado Pode ser que a gente não dê certo agora A gente é amigo Por mais que a gente não consiga se evitar A gente é amigo Agora, assim No dia de hoje Porém eu não sei O dia de amanhã Então provavelmente Se o sentimento for forte mesmo Da forma que tá aparecendo E A gente só achar que não é a fase boa De ter algo agora Com certeza A gente pode ter algo sério Em 2022 Falou bem Desejo um Feliz Ano Novo Feliz Natal aí pessoal Muito obrigada Obrigada por vocês apoiarem Você e a Gabi Vocês apoiam muito Isso é muito bom né Porque os amigos dele Não devem fumar não Deixa um Feliz Natal Um Feliz Ano Novo Com o pessoal Feliz Ano Novo Boas festas pra vocês Aproveitem muito com a sua família Para que esse Ano Novo A gente esteja na curada do ano Dando desfogo Provavelmente vai tá a foto aí No feed mim Do Carioca Se beijando nos fogos De branco De branco Na praia do Rio Na praia do Rio Aí mesmo A gente que tua mãe Não deixa nem nunca Já pedi pra ela Não deixa eu não Vai sair Não, mas eu vou Vai sair Quando esse vídeo sair Vai sair a foto Radiar Vamos postar Ela tá radiando Nada melhor Perdi meu cartão É isso Tchau gente Que vida triste Diretamente Barraco do Barone Diretamente Barone Love Bye